Música Fala galera, sou o professor Márcio Marques e hoje eu estou super bem acompanhado do Rafael Alegre E eu também, Márcio Marques Que é cantor e professor de canto, gente boníssima e é especialista capacitado pelo Belting Contemporâneo Técnica do maestro Marconi Araújo Hoje a gente vai falar um pouco sobre exatamente isso, Belting Contemporâneo Vamos conversar sobre esse assunto tão falado na internet aí Exatamente, Belting é essa técnica muito utilizada no teatro musical, pelos atores Vamos entender um pouquinho o que é isso Tá, então vamos lá O Belting Contemporâneo, Márcio, é uma técnica, como você já disse, criada pelo maestro Marconi Araújo Esse nome você só encontra aqui, né, cunhado por ele E ele tem como base o Belcanto, que é uma escola italiana de canto erudito Onde valorizava-se muito a questão da expressão vocal Então eram cantores eruditos que tinham muito volume, muita presença vocal e muita expressão Então o maestro Marconi partiu desse princípio e observou que ele poderia aplicar isso no canto popular, vamos dizer assim, né Ou seja, o canto que não é o erudito Sim, né Sim Então ele já conhecia o Belting porque ele sempre teve contato com teatro musical, etc E ele sentiu uma necessidade aqui no Brasil de capacitar cantores dentro dessa técnica Porque o teatro musical no Brasil nos últimos, vai, 15, 20 anos cresceu muito Sim E vem crescendo, você vê, todo mês tem uma peça estreando, todo ano vem uma novidade E não só coisa da Broadway, né, coisas de outros lugares também E produções nacionais também O que é uma coisa muito legal, né Muito legal, tá crescendo bastante Mas, há alguns anos atrás, não entendia-se ainda o que era o Belting Então, os cantores numa peça, cada um cantava de uma forma E não tinha uma uniformidade Então você via um cantor que fazia legal um Belting Daqui a pouco o outro tinha uma técnica diferente E, né, desequilibrava um pouco a peça Um dos motivos disso também é a nossa língua A língua portuguesa tem alguns fonemas diferentes, obviamente, do inglês Por isso que a gente sente essa diferença, inclusive Que cantar em português brasileiro é mais difícil do que cantar em inglês Sim, acontece muito Isso é uma super sacação do maestro também Muito, muito, né Pra você ter uma noção, né O inglês não tem ão Não tem esse fonema ão E você cantar ão requer um ajuste diferente Ainda mais dependendo da região que você vai cantar Qual nota você vai cantar Então, o maestro sempre conta assim Ah, vamos supor que ele estava dirigindo uma peça Aí vem o famoso gringo, ou seja, o produtor da peça Ele vem acompanhar a peça Ele vai no país em que a peça vai ser estreada Pra acompanhar o processo Sim E os americanos, etc, eles sempre diziam Mas por que ele está fazendo esse som pra trás, né Por que ele está jogando? Porque o americano é tudo aqui Sim Tudo na frente Eles buscam essa sonoridade na frente Então, eles não entendem essa nossa sonoridade Tá Então, pra complicar esse quadro Tinha essa questão que eu falei da diferença das técnicas na mesma peça Então, os caras da franquia, por exemplo, se fosse uma peça da Broadway Ficavam malucos, né Ficavam, pô, como é que... Ninguém é canta igual E bagunça de sonoridade, né Exatamente Então, o Maestro Marconi criou essa técnica pensando também na língua portuguesa Pra que a gente consiga manter a qualidade da fala Porque no teatro musical não é como numa ópera Na ópera o ator está falando, de repente ele vai cantar, a voz muda completamente, né Ele busca aquela voz mais impostada, os antigos diziam Sim No teatro musical não, você tem que manter a qualidade da sua fala no canto Exatamente Isso é muito legal, porque se a personagem do espetáculo, ela tem uma vozinha Mas aqui ela tem que continuar cantando com essa vozinha Perfeito Imagina uma formiga que tem uma vozinha assim E de repente ela começa a cantar desse jeito Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Pede um personagem Você desconecta o público da cena, da peça, etc Exatamente Então, partindo desse princípio Então, o belting contemporâneo, obviamente ele tem base no belcanto E tem como norte a fisiologia vocal Que é você aprender como o seu aparelho fonador funciona Pra que você não, por exemplo, não se machuque ao cantar Porque tem uma questão muito importante que o pessoal às vezes Confunde O belting tem um resultado sonoro potente Ou seja, quem ouve um cantor de belting Vai dizer assim Nossa, mas que voz poderosa Ele tá gritando, alguns dizem Nossa, mas que volume alto Isso não quer dizer que o cantor tá fadigando a musculatura dele Exatamente Existem formas de você conseguir um resultado sonoro potente Atendendo a estética que o belting pede Sem você fadigar a sua musculatura Então, o grande lance do belting contemporâneo é O máximo da capacidade da sua voz De potência, de brilho e de expressão vocal Com o mínimo de esforço muscular Legal Agora, é sempre importante, Marcio, dizer o seguinte Não confundir força com esforço Com energia Então, no canto, a gente sempre fala de musculatura Tudo que você vai cantar Qualquer técnica que você vai estudar Você vai envolver a musculatura Então, sempre tem esforço Diferente de você fazer uma força excessiva Exato Por exemplo, o famoso grito Se você excede na energia muscular Você pode ter algum problema vocal Uma fadiga, por exemplo Claro, é Por isso que é muito comum, por exemplo Cantores que despontam na mídia Ficarem sem voz, machucar a voz A demanda de trabalho que ele tem é muito grande O que vai fazer esse cantor, às vezes Forçar essa voz E aí ele fica sem voz Ele estraga, machuca Não significa necessariamente Que esse cara não tenha uma boa técnica Mas a demanda de trabalho O esforço físico que ele está produzindo Vai além da conta Sim Se você tiver a oportunidade De assistir alguma peça de teatro musical Normalmente acontece da seguinte forma De quinta a domingo E às vezes você tem duas sessões Até três sessões no mesmo dia Se você reparar Os cantores Eles não cantam da mesma forma todos os dias Em alguns dias eles se poupam Então você percebe que O volume está um pouquinho menos A gente diz que ele está com pouca massa muscular Para poder se poupar Para atender a demanda que ele precisa Então o cantor tem que utilizar a técnica de uma forma inteligente Para que ele garanta a durabilidade dele É lógico Porque o público que vai no domingo Ele quer ter o mesmo espetáculo de quem foi na quinta Exato Então não pode perder a qualidade Exato E você dentro do belting contemporâneo Você consegue perceber que existem diferenças Do belting americano, britânico Existe principalmente na questão sonora, estética O belting americano Ele tem uma A gente diz que ele é trabalhado mais na parte da frente da voz Um som mais claro De repente Para você entender o que seria um som claro É Um som escuro A gente utiliza desses artifícios para diferenciar a sonoridade Então o belting americano O Maestro Marconi vai chamar no belting contemporâneo De pure belting Belting puro Então você busca um som Eee Um exemplo bem simples aqui O belting contemporâneo Ele vai trabalhar de uma forma um pouco mais equilibrada Porque o italiano trabalhava isso Dizendo que ele tem que equilibrar o chiaro escuro Tem um equilíbrio entre os ressonadores O filtro, etc Entre o escuro da voz e o claro da voz Então ficaria mais ou menos O E Então você tem um som trabalhado no fundo da boca Mas também tem um pouco na parte anterior da voz Trazendo um pouco mais de brilho para a voz Que é mais próximo do português brasileiro Exatamente Então se você está falando aqui Para você cantar aqui falandoão Fica uma coisa difícil Espreme um pouco a larinha Ele levanta demais a larinha Perfeito Então se você, por exemplo, pega um baritone tenor, que é a mistura entre baritone e tenor, e ele chega na região de uma das passagens da voz dele, que é uma região difícil, e se ele está cantando aqui e ele tem que fazer, por exemplo, um um, e ele se apertar, ele vai ter alguma, provavelmente vai ter alguma dificuldade ele para fazer. Então a gente tem que adaptar, fazer os ajustes musculares para a gente conseguir chegar na sonoridade. Legal. No resultado. Então você percebe que a principal diferença é justamente ter mais claro da voz no belting americano do que o brasileiro contemporâneo. Exato. Uma forma clara de você entender isso é a própria fala do americano e do brasileiro. A gente fala mais assim. Lógico. E ainda se você vai, por exemplo, para o sul, fala mais escuro ainda. O americano já fala mais aqui. Tem uma personagem incrível para você entender isso, que é aquela do Friends. Oh my God! E o americano normalmente fala assim, né? Então, como eu disse que o belting no teatro musical, ele parte da fala, o americano ele simplesmente canta. Exatamente. Por isso que é tão mais fácil você cantar algumas coisas em inglês do que cantar em português. Sim, perfeito. Cantar em português, realmente, português brasileiro, realmente é mais difícil. Exatamente pelo que o Rafael falou. Nós temos alguns fonemas que nós não encontramos em outras línguas. E colocar isso em prática, e principalmente na região aguda da voz, é complicadíssimo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Qualquer pessoa consegue desenvolver o belting contemporâneo na voz? Perfeito. Qualquer pessoa que tenha a sua saúde um dia, que não tenha, por exemplo, nenhuma patologia, etc, que esteja em algum tratamento, perfeitamente. O belting é uma técnica como qualquer outra e que requer muito estudo. Como qualquer outra, né? Não adianta você falar, vou estudar belting, aí faz uma, duas aulas e acha que já vai sair cantando. Exatamente, como qualquer aula de canto. Exatamente. Imagina você fazer um vocalista que você viu no canal do Márcio Marques e achar que você vai cantar uma ópera. Eu sou profissional, né? Não vai, desculpa. O Márcio Marques é legalzinho, mas não é milagreiro. Imagina, me ajudou muito. O canal dele me ajudou muito. Tem que estudar, tem que fazer exercício, tem que fazer aula, tem que praticar em casa, e com isso o condicionamento vai acontecendo. Sim.